A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras mágicas M, A, U, T e C, O Nasceu um time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval A união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais A união de sete letras mágicas M, A, U, T e C, O Nasceu um time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Não te cuide O caminho é de luz Tua força, tua carnaval Se me seduz No meu coração Prontou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração Prontou o esplendor De te adorar com muito amor Na união de duas cores mágicas Nasceu a força e a raça Vermelho de luta, branco de paz Quem olha não esquece jamais Na união de sete letras mágicas Em A, U, T e C, O Nasceu um time que canta Que manda e desmanda Que faz o nosso carnaval Náutico, teu caminho é de luz Com a força, tua garrafa Se me seduz No meu coração Prontou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração Prontou o esplendor De te adorar com muito amor